A investigação sobre as mortes do Hospital de Santa Maria foi parar na polícia, no Ministério Público e no Conselho Regional de Medicina. O ex-administrador do hospital, autor da denúncia de 13 mortes num mesmo leito da UTI, entregou os prontuários à Promotoria de Saúde. O depoimento do diretor administrativo do Hospital de Santa Maria durou quase quatro horas. Ivan Rodrigues entregou ao Ministério Público 13 laudos de pacientes que teriam morrido no leito 19 depois de uma reforma na UTI. Segundo o promotor de justiça Jairo Bisol, os prontuários podem detalhar a evolução clínica dos pacientes e indicar a causa da morte. Esses prontuários é que contém o detalhamento da evolução clínica dos pacientes que estavam no leito e ali se pode então concluir se houve ou não a causa da morte por essa inversão decorrente do erro na reforma do hospital. O material foi encaminhado ao Conselho Regional de Medicina que já abriu uma sindicância para investigar o caso. O presidente do CRM disse que ainda é cedo para apontar os culpados, mas adiantou que a equipe médica não deve ser responsabilizada. De cara nós já sabemos que foi problema de gás, de troca de gás, foi problema técnico, problema da Secretaria de Saúde, do responsável técnico do hospital. O médico não está envolvido nisso aí. Na quinta-feira, o Jornal Nacional exibiu imagens do leito 19 do Hospital de Santa Maria, onde houve uma troca na tubulação de ar comprimido e oxigênio. Os dois gases são misturados para manter a respiração do paciente por meio de aparelhos. Este documento mostra que um diretor da Secretaria de Saúde pede a apuração da causa da morte de 13 pacientes. Eles ficaram internados de julho a janeiro na UTI. Mas ontem, durante uma coletiva, a Secretaria de Saúde deu uma outra versão. Afirmou que 13 doentes passaram pelo quarto, mas apenas 4 teriam morrido e que a causa não seria a troca das tubulações de gases. Desses 4 pacientes foram óbvios, a média de idade é 70 anos, a taxa de permanência média foi 14 dias e esses pacientes evoluíram os 4 com o choque. A UTI é gerenciada por uma empresa terceirizada, a Intensequer, que recebe do governo quase 3 milhões de reais por mês. A empresa nega que tenha sido responsável pela reforma da ampliação da unidade, mas o Secretário de Saúde garante o contrário. Essa obra foi executada pela empresa contratada pela Secretaria de Saúde, ela será ouvida nesse inquérito e vamos apurar a responsabilidade. O que compete apurar da parte da Secretaria e da parte da empresa contratada e será esclarecido, doa em quem doer.